Olá a todos, bem vindos ao GS novamente, vou me despedir do meu Oni, e como era uma última partida no Oni, e correu favoravelmente bem para mim, vou vos mostrar o meu último gameplay, que intitulei Aço Temprado, Aço Temprado, porque este tanque frontalmente, se vocês forem top tier, é um caso muito sério para os adversários, vou vos mostrar então o meu último gameplay no Oni, e depois vou vos mostrar o resultado final, e o que é que eu consegui com este tanque, Em tier 7, vocês vão ter muita dificuldade em conseguir lidar com o Oni frontalmente, tem mesmo que utilizar os flancos para conseguir entrar na lateral do Oni, que é extremamente fraca, mas frontalmente, como vocês vão poder ver, é um caso muito, muito bicudo para os vossos inimigos, Tenho aqui um T29, que infelizmente para ele, tem arma stock, não tem arma de topo, e sem arma de topo, posso dizer que, se ele não usar premium, ele não vai conseguir me penetrar frontalmente, Eu estou a angular excessivamente, mas como tenho estas chaminés, e este edifício aqui ao meu lado esquerdo, a proteger a minha lateral, estava confiante que, não me conseguissem penetrar, dando só aquele ângulo frontal extremamente elevado, aquele ângulo estava tão proeminente, que mesmo que eles me acertassem ali, era autobounce, automaticamente balçava as shells do inimigo, Tenho aqui o meu rival, tiro semelhante, o Oni, que deu a lateral, e eu consegui então, o castigar P, na lateral, como podem ver, o Oni do lado é muito fraco, Tiger P aqui também é tentar, fazer um push contra mim, mas eu tenho um IS na minha retaguarda, que me está a dar apoio, e castiguei o Tiger P, Tiger P outra vez, Oni, vamos ver se conseguimos, dar outro tiro na lateral do Oni, Exatamente, Oni, eliminado da batalha, Tiger P só, e um QV3, Tiger P está aflito, porque está a ver que não está a conseguir penetrar, e agora Tiger P, mais um tiro, praticamente, e está eliminado da batalha, O QV3 progrediu, que ainda não tinha levado dano, levou dano do meu amigo IS, estou a tentar aqui um ponto fraco do Tiger P, que ele também é muito forte frontalmente, é que a pola do comandante, serviu perfeitamente para eu dar o meu tiro, O IS e o Tiger P vão se defrontar mutuamente, e eu vou então, dar aqui um tiro na lateral do Tiger P, eliminando da batalha, QV3 recuou, levou um muito bom tiro do IS, e eu então vou tentar eliminar este QV3 da batalha, QV3 eliminado, estamos a progredir pelo meio, e detetei então aqui um Heavy francês, Que tem uma arma muito forte, mas tem uma armadura muito, muito fraca, como puderam ver, facilmente entrei ali na, na torre, do, AMX, AMX então, que se está a esconder ali atrás daquela, daquela casa, mas não está a correr bem, porque eu vejo uma, um bocadinho da, da torre do tanque, E como meteu uma torre, muito, muito fraca, é facilmente penetrável, voltou a mostrar ali um bocadinho, e foi eliminado da batalha, O IS agora então, está a progredir ali para, para a frente, que tem ali também o AMX, e este T29, eu queria ver se dava tiros na retaguarda daquele IS, Que se encontra aqui à minha retaguarda, do lado direito, o T29 estava no caminho, e infelizmente, o IS aproveitou então, para eliminar ali, O T29, que estava distraído com o outro tanque, vou então recuar, dado que o Tiger pediu auxílio, vou tentar recuar, e eliminar este IS, Porque eu sinceramente, não queria que o IS não aparecesse na minha retaguarda, e como eu, tenho muita armadura, um IS para mim, não é problema, Embora os IS sejam, uns tanques que às vezes, vocês fazem bounces, de um IS, até com armas de tiros, oitos, e novos, já consegui, bancei, de um IS, O IS levou um tiro ali, no corpo, mesmo lateral, por entre aquele depósito meu, e, incendiou-se, Incendiou-se, acabando com o remanescente, da vida do IS, depois de eu estar dado o tiro, o remanescente foi consumido, por fogo, causado por mim, Vou então ajudar aqui o IS, que está com umas certas dificuldades, em acabar, este AMX, e então, vou então recuar novamente, Para tentar ajudar, o IS, que está com pouca vida, não foi preciso, porque os nossos aliados, felizmente, conseguiram, então, eliminar o IS, Como puderam ver, o round está praticamente ganho, 5 mortes, e vou-vos mostrar o suposto de GameStats, também, onde ganhei, um... Muitas, muitas, muitas batalhas, muitas, medalhas, quero eu dizer, e também ganhei, sim, muitas batalhas, com este tanque, Porque é um tanque, que se adequa, ao meu estilo de jogo, este tanque, adequa-se ao meu estilo de jogo, porque é um tanque, extremamente forte, E se vocês conseguirem, angular bem, esta armadura, para vocês, podem contestar, qualquer tanque, a tier 7, É um excelente tanque, vou ter saudades dele, quando, ficar sem ele, depois de o vender, agora, depois desta partida, Mas, acreditem, que vale a pena, fazer em linha, de se vocês gostam de tanques, fortemente armados, E vou-me despedir, com uma Mastery Badge, alto calibre, e, uma, uma data de medalhas, Que só este tanque, consegue fazer a tier 7, e consegue carregar as equipas, às costas, Espero que tenham gostado, mais, de um gameplay, daqui do GS, e até à próxima!